Companheiros e amigos do nosso movimento, estou falando aqui antes do jogo do Flamengo Esporte. Ontem a gávea foi tomada de pessoas de bem, pessoas que vieram de longe, com os negros, mas estão sendo manipuladas por uma pessoa chamada Maurício Gomes de Mara, que montou comitês eleitorais para a sua candidatura, que não vingou na pesquisa, ele estava mal. E ele se uniu, rompeu com o presidente Melo, é um fracassado. O Lomba ontem passou, vergonha histórica, vergonha, o Lomba está fora. O Lomba, ontem sábado, dia 17, ele está fora da jogada. Não pode ser presidente, é uma fraude eleitoral, e as embaixadas engoliram ele. Só os proprietários do Flamengo. Eu não vou falar muito por causa do... para poder carregar. Só os proprietários do Flamengo. A eleição hoje foi jogada no colo do Lombinho. Nós, da Chapa Branca, somos a única opção para defender o senhor. Da venda do Flamengo. Vai surgir nessas embaixadas aí, com o Maurício, para um voto à distância, para um voto do sócio-torcedor, sócio da embaixada. Pessoas vivem, mas tem que recadastrar aqui no TUR, tem gente que não é Flamengo ali, tem gente que não... E o sócio-proprietário corre um grande erro. Sócio-proprietário. É uma pena que o nosso grupo não tenha recursos financeiros para mandar esse vídeo para todo mundo. Mas os poucos sócios-proprietários que conseguirem nos ouvir, venha no Flamengo votar em você. Vote na sua defesa. Porque vão vender o Flamengo. Vão criar uma SA, vão vender, volta à distância, o Flamengo não é carioca. Eles dizem que ontem lá, o Flamengo não é carioca. Bom, tempo mais que horário. Eu quero gravar isso com mais calma. Rapidinho, só para... O Flamengo tem dono. O dono é o sócio-proprietário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Carioca. Mande esse vídeo. Eu que não peço. Para todos os sócios-proprietários. Vamos expelir essa invasão que teve ontem no Flamengo. Querem vender a marca do Flamengo para as empresas. Forte abraço a todos nós.